Olhando aqui de cima Tudo fica diferente As luzes da cidade Se confundem com o céu Semelhante às estrelas Fascinantes e distantes Emitindo luz que esconde Sua solidão Enquanto meu amor dorme Eu fico a observar A vida das pessoas Que passam sem me ver Estou sorrindo para um anjo Que vem de outro lugar Daqui de cima eu desejo Lindos sonhos pra você Vou esperar o sol nascer E mais uma vez vou procurar a paz Não importa o que possa acontecer Eu sei que amanhã vou te amar Ainda mais Ainda mais Não passa a imagem De quem eu escolhi Pra preencher meu coração Pra estar ao meu lado Pra dar vida à razão De andar vagando por aí Em meus olhos correm lágrimas De alguém que está só Por pensar que a vida era Tão simples de viver Até ver que o meu reino Tinha virado pó E eu não tinha mais O seu abraço pra me esconder Vou esperar o sol nascer E mais uma vez E mais uma vez vou procurar a paz Não importa o que possa acontecer Eu sei que amanhã vou te amar Ainda mais Ainda mais Muito mais Muito mais Amanhã vou te amar Mais Ten... Bem... Ainda mais